Fala rapazes, aqui fora o Silvio, sejam novamente bem-vindos a mais um vídeo Esse vídeo aqui é pra comemorar, pra agradecer, pra ser mais exato assim Os 3 mil inscritos aqui no canal Então galera, muito obrigado a todos que estão curtindo os vídeos e tudo mais Eu vou tentar nem editar esse vídeo aqui, só quero trocar uma ideia rápida com vocês aqui Pra agradecer mesmo E falar algumas coisinhas, coisas de boas assim, espero que vocês curtam aí Então já deixa aquele like, se você faz parte desses 3 mils aí É claro, deixa o like, se você ainda não tá assistindo esse vídeo e não faz parte Se inscreva aqui agora, beleza? Então rapaziada, mano, muito obrigado a todos aí que estão se inscrevendo no canal, certo? Pra quem não tá ligado, eu sou do canal Silvio Santos Gameplay, tá? Que é um canal que tem quase 170 mil inscritos, né? E pô, eu já fiz de tudo lá, já tive muito sucesso e tudo mais No mundo do game chamado Crossfire Que é um jogo online e tal, é muito parecido com o CS, tá? No CS.6, CS3, essas paradas aí Então eu fiz muito sucesso por lá, então a galera sempre me curtiu bastante E aí eu resolvi criar esse canal aqui Eu contava com curiosidade pra vocês Esse canal eu criei ele mais ou menos em abril de 2017 Fiz uns videozinhos e parei Porque era pra ter vídeo semanalmente Mas acabei não fazendo semanalmente e acabou perdendo conteúdo Um ano depois Já em 18 de junho pra ser mais exato No dia do meu aniversário Eu voltei de novo Voltei de novo, né? Eu voltei a primeira vez pra continuar fazendo os vídeos aqui Falei, não, eu quero continuar Vamos fazer a parada, vai dar certo e pá, não sei o que Só que no mesmo dia, no meu aniversário Depois que todo mundo foi embora aqui na minha casa A gente comeu bolo e tal Foi todo mundo pro seu canto Todo mundo foi pra casa E minha avó tava morando comigo E infelizmente ela acabou falecendo na madrugada seguinte Tá ligado? Então tipo, puta, desanimou pra caramba É uma parada pessoal que eu nem curto ficar falando muito pra vocês Mas aconteceu Foi uma parada realmente muito triste Bem quando eu tava com vontade de voltar a fazer o canal E aí desanimou de vez Falei, não, agora eu não quero mais também Já tinha passado uma, duas semanas E eu ainda tava meio assim Aí eu falei, ah mano, que saber, não vou mais fazer não E desistir do canal de novo Só que aí eu voltei de novo Aí sim eu voltei de novo Agora em março, né E eu comecei, eu falei o seguinte Não, mano, é o seguinte Vai ter vídeo aqui todo dia Eu vou fazer vídeo do que eu quiser Vai ter vídeo aqui todo dia E eu vou fazer vídeo do que eu quiser, cara Não vai ter mais essa palhaçada Tipo, ah, tem que ter um assunto Não, mano Se eu quiser gravar um chinelo Eu vou gravar um chinelo, beleza É assim que funciona aqui Desde que ele envolva mais os games assim em geral, tá Vai ter vlogs agradecendo vocês aqui na questão do YouTube Falando sobre YouTube É um monte de coisa, cara Sobre o que a gente já sempre vem fazendo aqui Só que a básica O base desse canal aqui É tipo, fazer vídeo do que eu quero mesmo, sabe De games Games pra mim, mano A coleção aqui atrás Não tem o que explicar mais, né Vocês sabem que eu curto bastante games em geral, né E aí eu comecei a minha coleção faz pouco tempo, né Pra ser mais exato Eu já tinha muitos intros, por exemplo Segui o Prato aqui Eu tenho ele desde 2001, cara O Luigi Dimension O Smash desde 2002 E por aí vai, mano Então tipo, eu sempre tive muita coisa Meus jogos de Play 4, essas paradas Sempre foi que a minha família foi comprando e tal E eu comecei a colecionar de fato Comecei a guardar bonitinho e cuidar direitinho A partir do começo do ano Pra ser mais exato, né Então a gente tá sempre trazendo notícias no mundo dos games Que é bem legal Notícias bizarras no mundo dos games Que também é muito legal Por exemplo, hoje mesmo eu postei um vídeo falando sobre Que os caras da Rússia Tão falando que o Metal Gear Solid É usado pela inteligência americana Pra enganar as pessoas Mano, uma bizarrice assim Que é muito top fazer vídeo aqui, mano Eu curto bastante E pra mim é bem satisfatório o retorno que vocês têm dado aqui no canal Nesses últimos tempos Muita visualização Muitos inscritos chegando Ah sim, já tava esquecendo E é um pouco tempo atrás Mais ou menos Quase duas semanas Pra ser mais exato Eu falei Não, quer saber? Vamos fazer o canal bombar de verdade Então vai ter três vídeos por dia Tá? Então eu comecei a fazer três vídeos por dia É muito cansativo, galera Às vezes não sai os três vídeos, tá? Que quais são os horários? Às dez da manhã Às quatro da tarde Às nove da noite Que no caso esse aqui Às nove da noite Vocês estão assistindo agora É muito corrido, galera Porque eu tô gravando esse vídeo aqui É quase sete e meia da noite Eu termino ele, edito Pra não sei o que E pras nove horas ele tá postado E depois disso Eu ainda tenho que gravar O das dez da manhã do outro dia Porque eu não acordo muito cedo E quando eu acordo é muito ruim De gravar cedo, galera Não tem notícia muito boa pra falar Não tem gameplay pronta no outro dia Realmente é bem cansativo, cara Então às vezes não dá pra fazer O das quatro horas Eu acho que é o que quase nunca falha Porque eu tô sempre aqui tranquilo Dá pra fazer de boa E sempre que eu chego da academia Lá pras seis horas da noite Né, seis horas da tarde, noite Tanto faz do jeito que você fala Eu vou lá e gravo esse vídeo aqui pra vocês Mas é isso, galera Muito obrigado a todos Eu não quero me estender muito aqui Agradeço a todos de verdade Os três mil inscritos que estão aqui Tamo junto Vejo vocês amanhã então Com mais três vídeos no canal E que a gente consiga cinco mil Dez mil Cinquenta Cem mil E quem sabe o dia Um milhão de inscritos E a gente consiga pegar A nossa placa de cem mil E de um milhão Pela primeira vez A de cem mil eu já tenho Do canal principal Quem sabe a gente pega agora Com o Silvio Play, beleza? Então é isso, rapaziada Muito obrigado a todos Fica com Deus Tamo junto E fui!